Alô, alô, queridos internautas ligados aí no site Franklin Mano. Eu sou o Landau e é um prazer estar aqui falando com vocês. Aqui você pode conhecer várias peripécias do meu trabalho. São 18 anos de estrada, vários CDs, DVDs e atualmente no show Luau do Landau. Queria agradecer imensamente aí, temos uma matéria bem bacana, vocês podem conhecer um pouco mais e nas nossas plataformas digitais e também no nosso site oficial, landauoficial.com.br. Valeu, um grande abraço, sucesso a todos, vamos que vamos!